Pessoal, tudo bem? Aqui é o Coronel Telhada, deputado estadual, estou fazendo esse vídeo aqui para mandar um grande abraço para os meus amigos e minhas amigas da Guarda Civil Metropolitana aqui da cidade de São Paulo, enfim, para todas as guardas civis. O meu assessor, o inspetor Coutinho, me passou aqui um vídeo, que eu não assisti o programa, onde o prefeito Bruno Covas, aqui da cidade de São Paulo, participando de um programa do Pânico, lá na Rádio Jovem Pan, dirigido pelo meu amigo Emílio Zurita, aproveitar um abraço a todo o pessoal do Pânico, com quem eu trabalhei muitos anos, e durante a entrevista, o prefeito de São Paulo fez essa lambança e falou essa besteira, prestem atenção. Aqui a gente tem apenas a GCM, que é uma guarda patrimonial, ela colabora, ajuda, enfim, mas não é uma guarda que tem poder de polícia para poder restringir. Pois é, chamou a Guarda Civil Metropolitana de guarda patrimonial, com todo o respeito que eu tenho aos amigos da Guarda Patrimonial, das guardas privadas, da segurança privada, pessoas que ajudam muito a todos, a segurança em geral. Mas, prefeito Bruno Covas, o senhor não só está totalmente enganado, como totalmente perdido. A Guarda Civil Metropolitana tem sim poder de polícia, eles têm atuação sim contra o crime, se eles não tivessem poder de polícia, se não tivessem atuação contra o crime, o senhor não poderia colocá-los naquela maldita Cracolândia, onde eles ficam lá enferrujando, onde eles ficam lá criando até fungos, de tanto tempo que a Guarda Municipal está parada lá, aguentando os nóia, aguentando desaforo, aguentando absurdo daqueles nóia. A Guarda Civil de São Paulo é uma guarda que merece todo o nosso respeito, e aqui vai até o meu repúdio pela Lei 13.022, de 8 de 8 de 2014, até hoje não ter sido colocada em prática. As guardas civis, as guardas municipais, já eram para ser polícia municipal. Eu sou policial militar há 40 anos e entendo que quanto mais pessoas nós tivermos nos ajudando no combate ao crime, mais forte nós seremos. A minha intenção é sempre ajuntar, fortalecer, nunca dividir. E aí vocês notem que o prefeito, infelizmente, além de mal informado, ele não gosta da nossa guarda, porque para falar isso, só pode não gostar. Se um dia eu fosse prefeito da cidade de São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana teria uma força, uma força que não deve pensar duas vezes antes de fazer o que não deve. Então vamos valorizar a quem cuida da gente, a Guarda Municipal, a Guarda Civil Municipal Metropolitana de São Paulo, os meus respeitos, o meu grande abraço a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas que eu tenho nessa valorosa corporação, a quem eu respeito, a família Azul Marinho, que cuida da cidade de São Paulo. Prefeito, o senhor pisou na bola, pisou na bola feio. Eu acho que o senhor tem que vir a público se desculpar e enfiar o rabinho no meio das pernas e falar, gente, pisei na bola, falei o que não devia. Triste isso. Aqui, as Guardas Civis Municipais, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, todos são valorizados. Parabéns pelo trabalho que os senhores e senhoras executam. Continuem firme na missão e contem sempre com o meu trabalho. Deus abençoe a todos.